Uma notícia a qual de fato queremos transparecer a nossa população, dessa vez 8 milhões e meio que foi deixado de maneira irresponsável nos anos 2017 e 2018 para que essa gestão viesse até à tona e agora transparecer a nossa população. Com esse dinheiro agora teremos que fazer um parcelamento, a qual um parcelamento em 60 meses que ocasionará em mais de 140 mil reais mensais, além das dívidas que já contamos. Hoje ultrapassamos as dívidas de meio milhão de reais por mês, o que ocasiona de fato de termos essa responsabilidade deixada e com isso deixarmos de fazer alguns serviços essenciais para a nossa população. Com esse dinheiro a gente poderia estar calçando várias ruas, pavimentando, fazendo várias obras em nossa cidade, como também tendo uma agilidade melhor nos pagamentos atrasados dos servidores efetivos que ficaram na nossa cidade. Então, com essa justificativa a gente vem tentando melhorar, mas tentando de fato organizar as finanças do nosso município. Quero aqui transparecer a nossa população que essa gestão vem organizando as finanças, apesar de tudo, mas espero também que todos entendam a dificuldade financeira também que o nosso município vem transparecendo e vem tendo esses parcelamentos abusivos a qual foi deixado pela gestão anterior. Com esse valor, hoje daremos para fazer com recursos próprios mais de 5 postos de saúde na nossa cidade, mais de 40 ruas sendo pavimentadas, nossos bairros que tanto precisam, além de todo o fornecimento de serviço à nossa população de melhor qualidade. Então, com isso, agora estamos fazendo esse parcelamento para que assim nossos servidores não sejam prejudicados futuramente em sua aposentadoria e também no que eles precisarem. Obrigado. 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 Obrigado.